Olha só essa história, gente. Um motociclista ficou gravemente ferido depois de ser atingido por um fio de internet que estava solto na pista. Acredita nisso? Esse caso foi em Ceilândia e acende uma alerta sobre a falta de manutenção e segurança. Olha só. Fotos tiradas no dia do acidente mostram como ficou o rosto do motociclista depois de ser atingido. O homem que aparece nas imagens é o Dixon. Ele tem 34 anos e trabalha como motoboy há pelo menos 15. Eu estava começando a trabalhar à noite, porque eu trabalho em dois serviços. E saindo ali do semáforo do B-House, saí para ir para o rumo do setor. Quando eu passei de frente a Monteiro, eu nem vi o fio, não vi nada. Simplesmente na hora que prendeu no meu capacete, eu já parei a moto e já tinha acontecido isso aqui. Um susto que ele jamais vai esquecer. Tive que ir para o hospital para ver o que tinha acontecido, que eu estava com bastante dor. Chegando lá que eu fui ver a gravidade, mas por pouco, por pouco eu não morri. Dixon estava trabalhando na noite da última sexta-feira, quando passou por este trecho, que fica aqui na quadra 2, em Ceilândia Norte. O fio que atingiu o motociclista continua aqui no chão. No dia do acidente, ele estava preso neste poste e naquele que fica ali do outro lado da rua. Até o momento, ninguém foi responsabilizado pelo acidente. Isso porque ainda não conseguiram identificar a empresa responsável pelos fios. Fui lá sábado, o fio estava lá esticado no chão, filmei de novo. Aí meu irmão foi lá ontem, buscou um pedaço do fio e até ontem estava do mesmo jeito. Então é muita responsabilidade, porque aconteceu comigo, pode acontecer com vários, porque muita gente trabalhando do mesmo jeito que eu trabalho. O motociclista escapou por pouco. Ele explica que só está vivo hoje, porque estava de capacete. A viseira estava aberta, o que evitou que o fio pegasse no pescoço e algo pior acontecesse. Ele foi atingido na língua e na bochecha. Na verdade, eu dei muita sorte, né? O capacete está levantado na parte da frente na hora e o que segurou o fio foi isso. Porque se tivesse fechado, com certeza que tinha descido no meu pescoço. Então, dei muita sorte. Antes o motoboy trabalhava em dois empregos, mas desde o dia do acidente não conseguiu mais ir para nenhum dos dois, o que vem causando prejuízo. Eu recebo trabalhando, então para mim complica bastante, né? Eu quero achar os responsáveis, porque isso aqui não pode acontecer. Aconteceu comigo, estou aqui vivo, mas podia ter acontecido com outra pessoa e não está aqui. Agora, o motociclista conta com a ajuda de um amigo que trabalha no setor de internet para descobrir e processar a empresa responsável pelos fios. Boa recuperação para você, tá? 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 Obrigado.